O cantor Kiko Zambianchi filmou o OVNIs, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje a gente está com mais um vídeo extra, é um corte que a gente pegou do podcast do nosso amigo Rogério Vilela, do Inteligência Limitada. Ele esteve lá entrevistando o Kiko Zambianchi e o Paulo Ricardo. E num determinado momento da conversa, o Kiko Zambianchi começou a falar ali a respeito dos OVNIs que ele tinha visto e também dos objetos que ele já tinha filmado, fotografado. E começou a mostrar ali, durante o programa, essas imagens através do seu celular. Bom, você vai ver já já isso aí. Antes, porém, eu queria agradecer aqui, eu recebi hoje a camiseta da OVNI Pesquisa de investigador. Obrigado aí, Paulo Barakiverner. Vou mostrar inclusive o verso, ela está bem bonita aqui, o verso da camiseta. A frente, inclusive tem as bandeiras do Brasil de Minas Gerais, que o Paulo é lá de Minas. E agradeço aí muito, a camiseta ficou show mesmo, né? E queria pedir pra você aí, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal Enigmas e Mistérios. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixe seus comentários, porque é muito importante para nós. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês, este canal do Inteligência Limitada, ele é muito famoso. Inclusive nós já participamos de um programa, o programa número 122, né? E esse programa, ele chegou agora, ultrapassou, né? 2 milhões de visualizações. Então se você não viu, dá uma chegadinha no canal lá e dá uma assistida no nosso programa. Eu também vou deixar nas descrições desse vídeo, a entrevista completa com o Kiko Zambianchi e com o Paulo Ricardo. Se você quiser depois dar uma assistida, acessa o link. Então, sem mais delongas aí, vamos ver esse interessante corte onde o Kiko Zambianchi fala a respeito dos OVNIs. Já vi. Sério? Já vi. E, Tê, você já viu? Tem até filmagem. Para. Tem. Cara, deu sonho. Ele desenhou um ladrilho da forma ali. Eu vou te mostrar um negócio. Eu vou te mostrar um negócio que eu filmei. Eu já contei aqui, eu vi uma bola de fogo uma vez na Argentina que eu estava andando e uma bola acompanhando o carro, que até hoje eu fico pensando, será que eu não estava viajando? Mas não, eu lembro exatamente do negócio. Falei até com os ufólogos aqui. Eu vou te mostrar. Tem como mostrar aí o negócio? Tem, tem. Ó. Aqui primeiro, ó, 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 galera, o que ele desenhou aqui. Não tinha nem visto, hein? Agora olha aqui, ó. Cadê? Isso aqui eu filmei na cantareira, ó. Dá pra ver aí, será? Vem lá, ó. Ah lá, ah lá. Luzinha. Não, são várias luzes, ó. Só que desceu uma só e dividiu em várias. Você estava sóbrio? Não, eu estava com um tripé filmando, eu fiz, eu estava fazendo, fui fotografar o pôr do sol. Eu fui num programa lá também, que era um, que programa que era? Você estava, o Rodrigo estava. Eu vi no moto, aquele que fala de moto. Cara, olha lá, o negócio ficava girando, cara. Caramba. E assim, as pessoas que estão comigo vêm também, isso é que é o legal, né? Ah, então, então, não é? Várias pessoas comigo já viram também. Pô, eu preciso ir pra lá, cara, porque eu vou nesse lugar tipo de campanha e fico procurando. Não, não, mas é em qualquer lugar, cara, eu vou te falar uma coisa, só não vê quem não olha. Eu estou sempre procurando. A maioria das pessoas fala, pô, eu nunca vi nada, eu não acredito. Mas você olha pro céu? O cara fala, não. É. Então, você quer olhar, você quer ver como. Tem umas coisas que é parecida, você viu aquele filme Não, Não Olhe? Você assistiu esse filme novo? Assiste, cara. Não Olhe pra Cima? Não Look Up? Do Descap? É, Nope. É traduzido como Não, Não Olhe, mas é Nope, é do... Mas é isso aí, enfim. Cara, tem várias coisas. Eu tenho uma outra moto aqui também. Não, não, mas já viu alguma coisa assim de... Eu mesmo não vi nada que eu julgasse tão... Tão diferente. Tão diferente. Mas eu tive um grande amigo, grande amigo, sim, um cara, meu irmão, que ele fazia parte de grupos de observação e eles iam, tinha toda uma... É, por aí, eu gosto dessas coisas. Sim, toda uma logística. Os combinais, o dia tal, em tal cidade de Minas, então toda noite eles iam, acampavam tudo organizado, vai descer e tal. Mas isso foi de quando, Kiko? Isso daí foi... Quando foi? Ano passado. Não, foi no começo do ano. Agora? Agora? Não. Ah, é nesse começo do ano. Mas seu amigo não é lá do... Esse meu amigo, ele viu o alienígena, sai descer da nada. Mas não é daqueles caras lá de... Do cara que veio aqui, Paquito. Varginha? Não, não. Que cidade que é? A Tanabá. Mas onde é, lá? Não, ele é carioca. Mas ele tinha... Não é lá no interior de... Não, eles iam pra lá. Mas ele fazia parte desse grupo. Ele era um cara com muita mediunidade e muito interessado em tudo. Então ele frequentava... Isso aqui foi em São Tomé. Eita. Aquela de Manaus aqui, aquela foto da Melhona, aquela é boa. É, aquela lá... Ele frequentava tudo. Isso daqui, cara, sabe o que aconteceu? Isso é seu ou alguém te mandou? Não, isso aqui eu fotografei uma coisa que era isso aqui, ó. Sim. E aí eu olhei, eu olhei que tinha um negocinho ali. Falei, pô, tem uma sujeirinha aqui. Fui limpar e não saiu. Ah, aquilo lá é ampliação dessa foto. É. Onde é? É. Isso aí de São Tomé. São Tomé? Das letras. São Tomé, a galera vê. A galera vê. É doente e tal. Mas também o pessoal, ela toma umas coisas lá também, né? Sim. Então tem isso também. Sim. Mas talvez... Ela não é de tudo lá, né? Talvez... A ver era o pessoal do traje de joelho. Cadê? E esse aqui? Deixa eu ver. Isso aqui, o Rodrigo tava lá, ó. Isso aqui foi em... Anápolis. Mano. Às 5 da manhã. E aí, cadê teu Deus agora, Paquito? E aí, hein? Fez um especial sobre ufologia. Você ficou zoando os caras aqui, ó. Não, eu mandei, eu mandei, eu conheço um pessoal, eu vou em congresso de ufologia, tudo. Porque desde que eu sou criança, eu vejo. Eu já, eu e alguns amigos já fugimos de luz que veio vindo, chegando perto da gente, sabe? Acho que o problema é comigo mesmo, porque eu quero tanto ver, cara, que... Apesar é que eu tenho medo, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo quero ver. E isso daqui, cara... Isso se movimentava como? Era uma linha setinha, cara, que aqui não... Você tava junto, né? Ah, tá aí, depois pode se anular, isso. Então, assim... Caramba. E já vi várias vezes. Não, essas últimas semanas... Na pandemia eu vi duas vezes. Foi só alegre? Na pandemia eu vi duas vezes, que aí eu fiquei, não tive o que fazer, né? Então, vigília, em casa, no Pacaibu. A primeira vez eu tava às 3 da manhã, sozinho, e aí eu tenho uma câmera que ela busca longe, sabe? Tava lá, eu falei, eu vi Júpiter e Saturno, e essa câmera, ela é uma câmera, a câmera da Nikon, que vai até lá, dá pra ver as luas de Júpiter, dá pra ver os anéis de Saturno. Eu falei, não, tava Júpiter e Saturno e tinha uma estrelinha aqui do lado. Eu falei, ah, vou lá, vou fotografar as luas de Saturno. Ah, pá, pus no tripé ali, tal, pá, pá. De repente a estrelinha que tava ali, parada, do lado das duas, dá uma andadinha assim, vai... Subiu. Aí eu fiquei 3 da manhã, ser sozinho, né? Quer contar pra alguém, né? É, não tinha ninguém, cara. Aí eu entrei no WhatsApp, eu falei, tem alguém, contado? Bom, enfim, nada, contei minha mulher, minha mulher nunca tinha visto nada. Falou, ah, você tá louco, tal, pá, pá. Falei, ah, tudo bem. Aí teve um outro dia, que eu fiz o jardim, que é pandemia, não tem o que fazer. Eu fui lá, tinha a casa grande, fiz o jardim, tirei um monte. Meu, deu um tanto assim de madeira e gaveto, coisa seca. Eu falei, meu, vamos fazer uma fogueira. Colocamos lá fora, fizemos uma fogueira e tal, e ficamos ali sentados os dois, tal, e olhando o céu, e ali tinha estrelinha e tal. Aí, cara, aconteceu a mesma coisa, só que ela viu. A estrelinha tava paradinha. E, de repente, ela deu uma andadinha e sumiu de novo. Aí eu olhei, você viu, viu, eu vi, eu vi, vamo. Aí eu falei, opa, ainda bem, não tô louco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.